Meus amores, estou preparando a comida deles. Hoje eu vou fazer rinho de boi e come ração também. Isso aqui é só para abrir apetite, que eles gostam mesmo é disso, mas eu vou refogar isso aí. Dar uma pré-cozida, meus amores. Não pode dar carne pura, não. Senão o cachorro vai ficar muito, muito canibal. A nega nem se mexe. Já coloquei para cozinhar. O Pandora, já fiquei sabendo que a senhora levantou, madame. Não é hora ainda. A nega está tentando esquentar ela, mas ela está tremendo. Eu já coloquei tanta coberta e ela continua trevendo. Eu coloquei até o cabelo. Vixe, se você fez quando eu operei, deu uma tremedeira tão grande que eu gritava, traz coberta, traz coberta. Quando eu acordei, porque a gente fez... Hoje é respeito aos outros, cara. É após cirurgia. A Pandora não está tremendo. É que a Pandora ficou no lugar que tinha papelão, a nega não. Gente velha, então, agora na cara, me respeita aos outros. Não é igual a gente velha, não. A pessoa que não tem 50 anos não é velha, não. Véia se tivesse 100 anos. A nega não tem 100 anos, né? A nega se tem 60. Já deu o que tinha de dar, né, nega? Depois é só fazer exercício físico para a barriga ficar bem chapadinha e não tem negócio de arrumar muito fio mais, não. Chega, essa fiarada aí. Para dar trabalho, igual o Valente, esse menino levado. Olha aí. Anda querendo bater na própria mãe. Eu que não fosse ela, não queria mais fio mesmo, não. Foi a melhor coisa que você fez, nega. A melhor coisa que você fez foi a castração. Bateu um fio. Igual esse aqui, ó. É melhor parar com isso mesmo. Não é? Furgante. A melhor coisa que você fez, nega. A cirurgia foi um sucesso, vai dar tudo certo. Você não vai arrumar mais fio rebelde que bate, não sei. Né, Valente? Né, Valente? Meus amores, já terminou aqui, ó. Já terminou de fazer, meus amores, ó. Aí a gente ferventa, ó. Aí eles bebem até o cardo. Eles gostam, meus amores. É rim de boi. Esse aqui é gostoso, ó. Nós já comemos tanto isso aqui. Rim de boi. Fica muito gostoso se fazer para comer também. Mas a gente tá fazendo com os cachorros, porque a cachorra tava doente. Tava doente e agora fez uma cirurgia castro. Sabe? Precisa comer melhor. Eu dou até o cardinho pra eles. Eles bebem que é uma beleza e gostam, hein. Ama. Minha mãe colocou uma bruxa na Pandora, gente. Minha bruxa. Eu dei pra ela. Mãe deu pra ela. Que tá frio. Sai, 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 sai. Olha o corte. Bota aí. Sai, Valente. Sai, A. Você tá aberto? Não, tá fechado. Ah, sim. Dá uma gastura, né? Minha mãe colocou uma bruxa nela e a nega foi ali vomitar. A nega não tá boa, não. A nega não se deu muito bem com a anestesia. Tá vigiando xixi, mãe. Tá. Aí, senão o cara vai melhorar. Aí, os outros cachorros que dão mais trabalho. Do que a cachorra que fez a cirurgia. Você comeu a comida do cachorro que ele vai dar. Não deixa sossegado. Polaco! Sai, Polaco! Manda o Polaco e namora. Não, ele chegou machucado esses dias. A orelha. A orelha do Polaco. Olha o que ele fez lá na cozinha. Derrubou tudo. Oi, negão. Oi, Pandora. Ela tá fazendo cocô, mãe. A nega. Que ponto. Normal da vida. Normal da vida. Não é? Mas ela não abaixou direito, não. Ela tá bem alta, assim, sabe? Eu vou ter ela pragar no pé. Dói? Dói pra fazer cocô? Claro, velho. Não dolorido. A mãe passou por isso, mãe? Você sabe como é que é a experiência? Ela mandou comprar fralda pra mim. A gente não comprou umas calcinhas de fralda. Por quê? Aí eu não precisava estar levando. Aí eu ia ter que limpar. No banheiro naquele sofrimento. Não, eu... Você tirava a fralda e depois você vestia o outro. E tinha que limpar. Sofri tanto. Limpar igual o bebezinho. Na casa da mulher que tava trabalhando lá, tinha uma calcinha fralda, gente. Calcinha fralda. Veste-se, normal. E você não comprou pra mim, que ela ainda mudou. Olha lá, não tá conseguindo, não? A nega. Deixa eu levantar pra ir no banheiro. Olha lá, nega. Não tá conseguindo. Não conseguiu. Nega, um pouquinho mais de força. Faz força que sai. Polaco, vem aqui. Ele tá animado, Polaco, achando que ela tá no cio. Polaco. Oi, negão. Cadê, negão? Polaco. Vai apanhar, Polaco. Ô, mãe, eu pôo a Polaco aqui, mãe, seu cachorro. Gostoso. Onde é, negão? Onde é, negão? Cadê, negão? Cadê, negão? Deita aí, pia. Deita aí. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde é, mãe? Vem aqui no quarto, aqui. Ela quer sair. Ela tá com raiva de nós. Quer ir embora. Nega, vem de casa. Vem aqui, ó. Nega. Aqui, ó. Vem cá, vem. Vem, ó. Vem. Nossa, que cachorro aqui que é sistemática. Nega, vem. Vai beber água. Tá com raiva de você, mãe. Vem, pia. Vai estar no continhal. Não, onde? Só porque a nega não quer comer, mãe tá aí. Não comeia, nega. Ela vomitou agorinha, mãe. Dá anestesia. Nega. Acabou, nega. Não tem nada. Vai estar lá, amor. Mãe acha que a cachorra só porque não quer comer. Vai estar lá. Não fica assim, não. Não fica assim, não. Vai estar lá. Vai estar lá. O Dodô vai estar lá. Ah, o Fandora tá até com roupa. Não? O Niquinho só atrapalhando. Valente nem se fala. Ó, esse atrapalha. Aquele atrapalha. Aquele ali, ó. Pior ainda. Pior ainda. Ó. O Mário tá esperando a parte dele. Já dei. Já comi. Tá esperando a parte dele. Tem mais sua parte não. E o teu? Ah, essa blusa é tão quente. Não sei por que que ele sente frio ainda. Tão limpinha, né? É bem quente, né? Essa blusa. Tão limpinha, né? Porque parece que é lã, não é mesmo? E essa roupa é soft, é quente. E especialmente pra ele. Como eu posso atrapalhar? Não, você ganhou essa roupa aí, minha filha. Tá bom, frio. Tem que fazer o outro. Ah, vai estar tão frio aqui, minha filha, que eu cubro ele ainda. Tem que fazer o outro, hein? Tem que fazer? Tinha um colho de café, né? Acabei de passar. Botou mal. Cadê a ração que tá aqui? Ela tá aqui. Deixa ela descansar, mãe. Mais tarde você tenta dar comida pra ela. Meus amores, vestiu brusa. Ficou bonitinha, né? Vou cobrir ela. E a nega tá ali no outro. A gente vai acabar colocando elas pra dormir dentro de casa, meus amores. Aqui vai estar a zero grau. A nega tá aqui, ó. Né, nega? Ô, menina, vai melhorar. Tá? Pra você ter mais saúde, nega. Foi o jeito. Não deu culpa, não. É pra você pegar saúde. Fica zangado comigo, não, nega. Gente, estamos indo lá no mercado comprar algumas coisas. A nega, gente, ela... Não sei se ela tá com raiva da gente, mas ela não quer comer, né? Minha mãe deu o leite. Ah, ela tá agora com ele. Leite, comeu, vomitou. Comeu de novo. A podora vomitou, comeu. Então, eu não sei quando que a nega vai se alimentar, voltar a se alimentar. Ela tá lá deitadinha. Meus amores, tô comendo chocolate aqui. A Jane comprou uma caixinha de bicho e eu tô esperando ela. Tá bem frio. Ela tava lembrando aqui da minha infância, meus amores. Tu acabou de comer lá de chocolate? Tô, não. Na minha infância, eu comprava um mirabel. Aí eu comia ele assim, sabe? Abrindo ele assim, ó. Ó. E comendo as lasquinhas assim. Ó. O mirabel que eu comprava, eu fazia desse jeito. Eu ficava comendo ali. Tá vendo? O biso é igual o mirabel. Igualzinho. Aí eu tava lembrando da minha infância agora. Que gostoso. Quando as pessoas iam me dar um doce, eu falava, me dá um mirabel. Porque eu e o mirabel como bem gostoso. Meus amores, nem falei pra vocês. Tudo aí embaixo. De bicicleta. Ontem. Conversar com a mulher sobre um serviço pra trabalhar, sabe? Fazer faxina. A gente combinou pra semana que vem. Põe a lixo no lixo. Vou pegar pro lixer levar. O rapazinho me dá uma sacolinha. Olha, caiu lá de baixo. Como que eu vou catar, meu Deus? E agora? Tomara que eu consiga. Ai, consegui. Vou colocar aqui, mas vamos acompanhar lá depois. Deixar aqui. Pra colocar no lixo. Não gosto de sair lixo delicado, não. Deixar aqui já no jeito. A gente tá querendo essa carne nas dias descansos. A gente quer comprar. Meus amores, sou batão que eu mais gosto. É da Anívia. Uma amiga que mandou pra nós. É o que eu mais gosto. Ele protege o lábio. Tem um cheirinho de morango. Ainda tá grande, né? Quando eu gosto de uma coisa, eu fico com medo de acabar. Mas vai durar muito tempo ainda. Um perfuminho aqui também. Esse aqui é um porta-perfume. Ó. A gente abre assim, ó. Tu viu? Ó. Porta-perfume. Eu ganhei. Fala aí, me deu. Aí eu carrego na bolsa. Parece um batão. Ó. Porta-perfume. Aí eu tenho um perfume que eu gosto. Aí eu encho esse aqui. E aí tá. Porta-perfume. Muito legal, prático. Bom pra carregar na bolsa. Por mais que seja pequena a bolsa. Tô esperando a Jane. Mas tá com um cinto de segurança. Diz que tá multando. Quem não tá usando é na cidade. Mas foi esperto. Falei, bicho, nossa. A vida já tá difícil, né, meus amores? Tem que se cuidar. Ah, é. Encostar o carro um pouquinho mais pra frente. O carro grudou, meu amor. Foi mais na sonda, meus amores. Coloquei mais na sombra. Puxou o freio. Ai, meu Deus. Tomara que a nega Sara, meu pai. Minha irmã, eu tô tão preocupada. Ela não comeu nada, meu Deus. Olha, eu dei leite na xeringa pra ela. Na boca dela. Ela engoliu. Mas depois acabou vomitando. Eu só vou ficar em paz, tranquila, quando a minha cachorra começar a comer. Tô muito preocupada. A Pandora tá comendo. Ela vomita e come de novo. A Pandora não tem vida difícil com ela, não. Mas a nega... Meu Deus do céu. Tô preocupada mesmo. Porque ela castrou, né? Aí chegou em casa. Não sei se é efeito de anestesia. Ela não quer comer. Mas cozinhou até rim pra ela. Rim de boi. Põe leite na garganta dela. Na xeringuinha. Na boca dela. Aí ela tomou, sabe? Mas vomitou tudo. Não adiantou nada, né? Mas eu não vou desistir não, meus amor. Eu vou dar de novo se ela não comer nada. Esperando. A Jane chegar. Igual eu falei pra vocês que ela foi comprar umas coisas. E ela procura promoção, né? Aí eu vou parando nos mercados. Hoje eu não quis descer porque tá muito frio. Então eu vou ficar aqui no carro. Vai lá e compra o que precisa. Meu amor, eu tô querendo lavar meu cabelo. Lavar o cabelo. Mas tá frio. Meu cabelo tá bem grande, hein, meus amor. Cresceu. Tô batendo aqui no ombro já. Não vou deixar crescer. Eu vou cortar, não. Vou ficar bem grandão. Vou só aparar as pontas. Se Deus quiser. A Jane, meus amor. Eu queria vir de moto. Tem minha filha de moto com frio desse. Não tem quem aguenta. Tem que vir de carro. O carro já tá lá fora, ué, né? Não deixou lá fora. Ah, mas você não vai ficar cuidando da negra? Eu falei, vou cuidar da negra quando chegar. Ela tá deitadinha, tá coberta. Nós vamos no mercado e voltamos rapidinho. Tempo de frio, meus amor. O melhor é sair de carro. Moto não é bom na época de frio. A não ser que a pessoa esteja muito bem agasalhada com a roupa de couro, né? Bem com a blusa por baixo, quente. Né? Capacete com viseira. Ser preparado, né, meus amor? Pra andar de moto, tem que estar preparado. Agora, no calor, não tem pra ninguém. A moto é ótima, nossa. O ventinho gostoso, ai, bom demais. Mas no frio, não tem coisa melhor do que um carro confortável, gostoso. Na época de frio. Você escuta uma musiquinha, assiste DVD, que aqui tem DVD. Tem DVD esse carro. Fica de boa, né? Tinha laranja. Tinha, eu comprei laranja. Descobrou, colocou ali. Beleza. Bora, meus amor, pra casa. O que você tá gravando? Tava conversando com o pessoal que tá me assistindo aí. Por que você tá estressada hoje? Por que você tá estressada, Chão? Olha, logo cedo, nós temos que levar o cachorro pra castrar. Eu fiquei preocupada da cachorra não aguentar. Ixi, eu tô sem sinto. Por que você tá preocupada ainda? Preocupada ainda, ela não come, Jane. Faz muita tubo, né, Jane? Só Jesus pra ter refórdia aqui em nós, né? Né, qualquer um faz o que a gente faz, né? É fácil. Levantar cedo, no frio. A cachorra dando trabalho. Sai do cabelo, foi azar. Eu fui no banco de trás, segurando a cachorra. A cachorra não parava. A cachorra era muito pesada, gente. 26 quilos, né, mãe? Quase 27, né? É, ela é pesada. E ela tá magra ainda. Preocupada, ela comer, meu Deus. Só vomita. Ah, melhorar. Eu acredito, mãe. Comer, né? Tá guardado que eu enviei pra ela. Aquelas... É, rindo e boi que eu comei. Rindo e boi. É. Mas eu tô falando, tem gente que é perigissosa. Fazer isso por animal, então? Eu não quero fazer nem por gente. Tem gente que não faz por ele, vai fazer por carro. Tem que parar aqui. Eu sei. Essa praga de pai. Não vem carro, mesmo assim tem que parar. Respeitar, né? A sinalização. A mãe já parou ali, pô. Ah, tem gente, minha filha. Eu tive de freio, aí eu fico ali. É, essa rua ali é engraçada, né? A rua reta, tudo bem. Tudo bem. E ali tem que parar, né? Aham. Por volta da avenida, né? Não sei. É assim. Por volta da avenida. Não é qualquer um, não. É se esforçar pra ficar fogo. Segunda-feira eu vou lá, não. Desculpa. Vai. Não só um sombra, eu vou até esquentando, né? Vai, vai. Olha, olha, olha. Tá louco? Deus do céu. Não olhou. Eu vi que ele estava entrando. Tem uma pergunta que é assim. Que todas as esquinas você tem que ficar... O carro entrou de uma vez na frente. Só que aí não tá correndo. E eu mudei separar, eu gritei. Ai, você parou, ainda bem. O cara entrou, meus amores. Não olhou. E a gente é preferencial aqui. Um idiota desse, na estrada, deve não ter carteira e tá aí um perigo no trânsito. É, preferencial é nosso. Que Deus abençoa, que Deus abençoa que a polícia acha ele uma hora dessa e toma o carro dele. Você não tem condição de estar dirigindo uma pessoa dessa. Entra de uma vez na frente dos outros e não olhou de lado, você viu? E a preferencial aqui é nossa. E ele não olhou, ele atravessou sem olhar. A não ser que olhou na frente e quis fazer porque quis, Jenny. Não, mãe, ele não olhou. Credo. Nem depois que você parou, ele não olhou, você viu? Tem problema mental, né? Mãe! Esse cara, Deus do que lhe, o cara desraestado. Por isso que acontece o acidente, o jeito desse tipo de dirigir. Agora esquentou. E esse vídeo aqui, gente? Deixar, né? Hum. De ter filmado esse idiota, tirar foto da placa, né? É. Você viu? Ele não olhou ainda, atravessou direto. Sabe, esse cara, Dina, acho que não tem habilitação. Porque não tem como, né? Não, não tem como. Se você tem habilitação, você não pode entrar. Tem que olhar na rua pra virar, ó, ó, dos dois lados. Ele não olha, cara. Ele entra na frente, assim, ó. Ele vai causar assidência. E na preferencial ainda. Deus me livre. Ó, gente, minha mãe tá surtando ali porque a cachorra não quer comer. Minha mãe não tá bem, tá com ansiedade, tá preocupada com a cachorra. Não sabia que minha mãe gostava tanto da nega, assim. Gente, vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz agora. Falei, mãe, eu vou fazer churrasco porque muitos traumas hoje. Muitos traumas. Precisamos melhorar nosso emocional, gente. Pensa numa... Um trubilhão. Oi? Quantas o quê? Não, pode fazer bastante. Comer frango frito. No jantar de sábado à noite. Eita, tá bom assim, né? Aí, minha mãe, gente, ela... E ela me deixa nervosa. Ela tá nervosa e me deixa nervosa também. Ah, ela não quer comer. Mas tá preocupada. A Pandora já tá comendo, já tá mexendo no machucado. Ô, Valente! Esse Valente é exibido, hein? Aí, mãe, ele vai pegar. Vou guardar essa cara aqui também, ó. Comprou dois quilos de coxinha. Então, gente, eu comprei seis reais de pão. Comprei mexerica, que minha mãe já abriu aqui, pegou. Essas pocãs, tava R$2,95. Tá fazendo a gestão na panela? Essa daí, eu vou fazer frita na gordura mesmo. Não, frita na gordura. Ah, na gordura. Eu não posso. Eu que não posso. Aí, gente, comprei mexerica. Comprei três batatinhas, porque tava caro. R$8,95. Aí, comprei só pra fazer sopa, porque tá frio. Comprei uma cenoura também pra fazer sopa. Que eu achei muito caro. Comprei laranja, que tava R$3,99 o quilo. Comprei tomate, R$5,45 o quilo. Comprei linguiça dessa aqui, tava R$12,95 na promoção. Que é toscana, né? Mimosa. Comprei dois bis desse aqui, que tava R$4,95. Cada caixa de bis, aí eu comprei duas. A gente comeu uma no carro. Comprei esse aqui, esse leite condensado, tava R$4,65. O requeijão crioulo tava R$8,95. Tava na promoção também. Aí, comprei esse pepino aqui. Eu amo, gente, esses pepinos. Eu amo. Eu queria ter comprado dois, mas eu falei assim, não. Nossa, eu amo. Então, tava R$8,95. Se eu não me engano. Conta o águia, ele tá aí? Não. Não. R$8,95 esse pepino. Comprei um shampoo, R$9,98. Dois detergentes IP. Tá caro mesmo? Aham. Pra comprar barato não. Dois detergentes IP, R$1,95 cada um. R$1,95. E carne pro churrasco. Foi 1,905 kg. Ah, eu ia pedir 1 kg só. Mas daí eu vi que tava tão bonito. Eu falei assim, não, dá 1,5 kg, mais de 1,5 kg. Aí deu R$3,808. R$3,808 de carne. Mas tá tão bonita, gente. Eu achei muito bonita essa carne. Falei, vou assar, né? Foi R$3,808. Daí tem 2 kg aqui quase. E essa linguiça aqui. Aí a gente vai assar amanhã. Se Deus quiser, né? Se Deus permitir. Estejamos aqui. Tirar uma fotinha aqui. Aqui tá a máquina de costura da minha mãe na mesa, tá, gente? Não reparem. E aí sobre os valores da compra. Foi R$56,28. Em um mercado. E R$59,32 no outro. E R$6,00 de pão. Então esses foram os valores. R$59,32 e R$56,28. R$59,32 porque eu comprei carne, gente. R$38,00 só de carne. Meus amores, tá um frio. A Diana resolveu assar um pedacinho de carne. Hoje é domingo de manhã. De manhã não, já deve ser quase 11 horas. Não, é meio dia. Meio dia já? E a gente não almoçou ainda. Tô amassando carne aqui, meus amores. Esquentando o arroz ali. E fazendo as coisas pro cachorro também. Aqui, ó. Tô pré-cozinhando um rim de boi. Pro cachorro. Ó. Que castrado, né? É. Os cachorros castrou. E pros outros também a gente dá, né? Aí eles tão ali esperando. Ansiosamente. Sem paciência. E querendo rápido. Né, Valente? Se não tem paciência. E essa carne tá bem gostosa, meus amores. Molinha. Tá muito boa. Bem molinha. Às vezes a gente colocou dentro de casa, por causa do frio. Tá muito frio. Muito frio mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.